Saudações pessoal, estamos aqui no frango assado de Atibaia, olha o Thiagão aí Estamos indo lá entregar os presentes da campanha de Natal da WR Vamos encontrar com a galera, o Clebão, o Mike, todo mundo lá Depois que a gente encontrar com todo mundo, a gente vai lá na Eduardo Prado, comunidade do Moinho Entregar brinquedo para a moçada lá Queria agradecer a todos os meus inscritos, chegamos a incrível marca de 5 mil inscritos Por um prazo de 3, 4 meses que a gente está aí postando vídeos É uma marca bem expressiva, queria agradecer a todos Facebook também lá está com praticamente 500 likes, 500 curtidas Obrigado galera, se não fossem vocês eu não estaria fazendo isso Queria desejar boas festas a todos Que 2013 seja absurdamente melhor E pedir desculpa, que a gente acabou subindo os vídeos aí na entrevista da UTV Sem perceber que o microfone embutido não estava funcionando Então ficou quase sem áudio, praticamente todo vídeo aí sem áudio Às vezes o áudio bem baixinho Então realmente aí ficou meio ruim Mas a gente subiu o vídeo realmente para ficar como registro mesmo, mesmo só a imagem E já estamos providenciando aí um microfone de novo aí para gravar com suporte de cabeça Para gravar no peito aí sem estar no capacete, ok galera? Queria pedir desculpa aí que ficou sem o áudio Foi falha nossa, desde aquele dia do coral já tinha Já estava rateando o microfone Só que eu achei que era o problema, era só que eu tinha tampado o microfone Mas não era, daquele dia do coral em diante Realmente o microfone já tinha deixado de funcionar Finalmente está sol galera, olha o céu azul que está A gente já estava praticamente mofando Porque pegamos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E vocês vão ver nos vídeos, aí está tudo meio atrasado Porque eu estava trabalhando até ontem Mas vamos que vamos galera, não vai ficar sem subir nenhum vídeo não Pode subir atrasado, mas ficar sem subir não vai não E é isso aí, está vindo para a sampa Vou dar uma encromizada na bateria daqui a pouco Esses dias me perguntaram aí sobre viseira Se pode usar, se é proibido, viseira escura e tal Galera, viseira escura Ou é espelhada, pode usar, mas pode usar de dia A partir das 18 horas tem que usar cristal, ok? Ah, transparente Não pode usar nem a refletiva, nem a fuga Beleza galera? Então é isso, um forte abraço a todos aí Vim com Deus Vim com Deus